Meu fato de ter a swag, meu cabelo é grisalho Mas não te enganes, puta, eu ser a uniga do cara Seremos rebeleira, falaremos basófia E quando perdas tribeira, bateremos na bófia Uma vez deram um banano a um gajo do nacional E já achara que o cortês era um lateral Chamarem-me esta tática, mas na prática Eu ser a uma mente lunática, que adiarem a gramática Jesus, és um portente, parece o som do Alcú Com o teu cabelo ao vento Estás sempre metido quando partem para a guerrilha E mandas boeda estilo quando mascas a pastilha Jesus, és um portente, parece o som do Alcú Com o teu cabelo ao vento Estás sempre metido quando partem para a guerrilha E mandas boeda estilo quando mascas a pastilha Teremos a equipa a jogar o dobro Só não teremos forma, é para ganhar ao porto Ajoalheiramos e eu ser alvo do gozo E depois emperrarem-me, fui ver, era o Cardoso No fim deste episódio, fiquei a Mestre Cruz E o estádio todo dizer, tirarem o Jesus Então a gente criar a manobra de diversão Nem que passeira fixe, eu ira para a prisão Jesus, és um portente, parece o som do Alcú Com o teu cabelo ao vento Estás sempre metido quando partem para a guerrilha E mandas boeda estilo quando mascas a pastilha Jesus, és um portente, parece o som do Alcú Com o teu cabelo ao vento Estás sempre metido quando partem para a guerrilha E mandas boeda estilo quando mascas a pastilha Agora serão os vossos, ser a tipo mano E já justificarem os 4 milhões ao ano Eu ser herói, melhor do que ninguém E já nem me baterem, se empatarem com o Belém Agora ter a medo que a minha carreira Será que o vale e azevedo na carregueira Mas que a minha sorte, a pena do tribunal Será coincidente com o indústria do Natal Jesus, és um portente, parece o som do Alcú Com o teu cabelo ao vento Estás sempre metido quando partem para a guerrilha E mandas boeda estilo quando mascas a pastilha Jesus, és um portente, parece o som do Alcú Com o teu cabelo ao vento Estás sempre metido quando partem para a guerrilha E mandas boeda estilo quando mascas a pastilha Jesus Meterem-se com os chacos novos da Amadora Jesus Pois admirarem Jesus Jesus Ai, sobre os gemes largares Jesus Jesus Soltarem-se com o preto bolo Jesus Minha 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 E aí